Agora 8h32, aos 91 anos de funcionamento, o Mercadão de São Paulo vai ser repaginado e pode funcionar 24 horas. Detalhes na reportagem do Marcelo Matos. Muito bem, aqui no Mercadão da Cantareira, região central de São Paulo, as obras de restauro do local vão ser finalizadas em novembro de 2024. A concessionária privada sumiu em setembro de 2021, o prazo inicial era 2023 para a conclusão do restauro aqui, mas em razão de toda a fachada e há também a questão do patrimônio histórico aqui. Então essas construções precisaram do aval do Condefat e apenas após esse aval é que, portanto, a concessionária poderá trabalhar e agora a nova data, novembro de 2024. O diretor-presidente do Mercado SP, Aldo Bonamete, explica os questionamentos do TCM, o Tribunal de Contas do município. O tempo não se mostrou possível para se concluírem as aprovações do projeto e muito menos o restauro. Então o que nós enxergamos e a prefeitura enxergou é que era necessário readequar esse contrato. Então não houve atraso, houve uma readequação no contrato e o prazo foi ampliado até novembro de 2024. Em novembro de 2024 a gente deve entregar os dois mercados totalmente restaurados. Além do Mercadão, o vizinho mercado Kinjô Yamato também está sendo restaurado. Um mercado antigo, reformado, restaurado e com novas atividades. Então, aquilo que eu falei, a gente hoje tem eventos no mercado que a gente nunca teve. O pessoal vem aqui para fazer compras e para comer. Hoje a gente já tem festival de gastronomia, tem festa julina, tem vários eventos que acontecem durante o ano e que atraem mais público e para o público que vem são muito importantes. Para além disso, a gente vai ter outras atividades como restaurante na Torre A, rooftop, restaurante nas Cúpulas, que são novidades para o paulistano e que nunca tiveram no mercado antes. A concessão envolve 371 milhões de reais em 25 anos, 88 milhões somente na restauração e ampliação de 2 mil metros quadrados, 8 novos restaurantes, lojas, sanitários e o uso da área no teto do mercado, incluindo uma central de segurança com 340 câmeras e a ampliação do horário de funcionamento atual das 18 horas para o período da noite e até um funcionamento 24 horas. O local recebe em média 10 mil pessoas diariamente, o dobro aos finais de semanas e em dezembro passado, 40 mil pessoas num único dia.